O preço do gás de cozinha voltou a subir. Em outubro, o aumento foi de 1,23% se comparado ao mês de setembro. Em algumas cidades, o item já está sendo comercializado a R$ 135,00, segundo dados da pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, no começo de outubro, o preço médio da botija de 13 quilos foi de R$ 114,78. Entretanto, o consumidor pode pagar até R$ 20,00 a mais pelo botijão. Agora, veja o preço máximo encontrado em Rondônia. Os cinco estados com o gás mais caro no país, conforme o preço médio de venda, é Mato Grosso R$ 119,67, Rondônia R$ 114,78, Acre R$ 114,06, Amapá R$ 111,11, Roraima R$ 110,96. Segundo a pesquisa, em Rondônia e em outros 15 estados, o preço médio do botijão de gás já consome quase 10% do salário mínimo, que hoje está em R$ 1.100,00.